Fala, bem-vindos! Tô bem-vindo! Aqui quem fala é o Hopcraft XS. Bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui junto com o meu irmãozinho Zaki. E hoje a gente vai fazer um desafio muito legal que acho que vocês vão gostar e talvez se chegar a 7 mil likes a gente vai fazer outro desafio nesse mesmo tempo. Hoje o desafio é o desafio da dança. É simples. Cada um de nós vai ter uma música para escolher e essa música a gente vai ter que tentar dançar. Quem dançar melhor vai ganhar. E quem perder vai ter que colocar um desafio pra ele. Quem perder vai ter que ficar duas semanas sem comer doce. Olha só. E esse aqui é doceiro, gente. Ou seja... Olha só. Vamos falar o seguinte. O pessoal vai deixar nos comentários quem doçou melhor e quem doçou melhor vai ter que... e quem perder vai ter que ficar sem doce. Então, vamos deixar aqui de rolar só uma pausa aqui o vídeo rapidinho, né? E quando voltar já vai tá... Eu vou aumentar aqui o som. Som em primeiro. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau.